Vamos ao vivo agora com o Alfredo Neto. O Alfredo chega trazendo agora as primeiras notícias do setor policial. A gente já começa falando de contrabando na MS-395, porque o canil da polícia militar apreendeu uma carga contrabandeada. O Alfredo Neto chega com as informações pra gente agora ao vivo. Bom dia, Alfredo. Olá, bom dia, Ana. Bom dia, Antônio Luiz e a todos. Mais de 180 mil reais apreendidos em produtos contrabandeados do Paraguai, Ana. Eram camisetas, óculos, bonés, relógios e uma infinidade de produtos que estavam dentro de um ônibus que foi abordado pelo canil da polícia militar que dava apoio para a polícia militar rodoviária estadual na MS-395, próximo ao município de Brasilândia. A polícia militar rodoviária estadual fazia uma operação na MS-395 que liga Bataguaçu à Brasilândia. O batalhão é de Três Lagoas, que estava ali cuidando daquela rodovia e pediu apoio do canil para fazer o combate de tráfico de drogas e armas. O ônibus foi parado, não havia passageiros e o motorista já de primeiro admitiu que carregava ali alguns fardos com produtos contrabandeados. No bagageiro foram encontrados aí vários fardos, com camisetas, entre bonés, óculos, relógios, uma infinidade de produtos. questionados sobre os materiais, o mesmo disse que era motorista, só estava fazendo o trabalho dele de conduzir o veículo com os produtos e que a carga estava avaliada em mais de R$ 180 mil. O motorista recebeu voz de prisão, foi trazido aqui para Três Lagoas, aonde foi levado ao posto fiscal de Chupiá, produto esse que foi catalogado e, é claro, apreendido e será levado para Campo Grande após ser entregue para a Polícia Federal para ser levado à Receita Federal e ser feito aí o procedimento de praxe, que é a catalogação e a multa efetiva para os proprietários das mercadorias. O crime de descaminho foi registrado na Delegacia de Polícia Civil de Brasilândia e será investigado tanto pela Polícia Civil quanto também pela Polícia Militar que está de olho nas estradas, tanto estadual como federal e também nas estradas cabriteiras, como as chamadas, aquelas de terra, porque muitos estão aproveitando o passar aí do período festivo para trazer produtos contrabandeados do Paraguai para alimentar os comércios e assim faturar um pouco mais. Só que, com o crime de descaminho, fica difícil os comerciantes conseguirem faturar alguma coisa aí dessa forma. É necessário aí fazer a retirada dos produtos e, é claro, carimbar a nota lá na divisa entre o Brasil e o Paraguaiana. Exato, Alfredo. E essa região da 395, entre Brasilândia, Bataguaçu, constantemente tem apreensões. É uma das rotas aí muito utilizadas para quem busca os produtos do Paraguai, para quem pretende entrar em Mato Grosso do Sul com produtos contrabandeados e a polícia, é claro, tem aumentado as suas fiscalizações nesta região, nesta rodovia e volta e meia tem feito grandes apreensões. Alfredo, mas a gente fala agora de desacato. Agentes municipais de trânsito de Três Lagoas sofreram desacato aqui em Três Lagoas. Teve ocorrência sobre isso aqui na cidade, Alfredo? Teve sim, Ana. Foi ontem na Avenida Antônio Trajano, ali próximo à Igreja Matriz, onde os agentes municipais de trânsito estavam fazendo a fiscalização do tráfego e fazendo ali a orientação de condutores e fiscalização de documentos. Durante essa operação feita ali pelos agentes, um condutor de uma motoneta, aquela Xinerai, acabou sendo abordado. O mesmo não tinha habilitação, disse para os agentes que não tinha a autorização, porque essas motonetas é necessário ter uma autorização especial para a condução. Não uma habilitação, uma autorização. Como o município não disponibiliza de escolinhas para fazer essa autorização, então meio que é feita uma vista grossa. Mas a motoneta estava com o pneu careca, o que é irregular. Ao ser indagado, o mesmo teria discutido com o agente, dito que ele deveria prender motos roubadas e motos grandes e passaram a xingar esse agente com palavras de baixo calão, que eu não vou repetir aqui, mas começou a ofender o mesmo. Foi necessário a presença da Polícia Militar, que por meio do Departamento de Trânsito fez um auto de infração e deu voz de prisão ao homem por desacato. O homem precisou ser algemado por conta do estado de nervoso que estava e levado para a delegacia, aonde prestou esclarecimento e foi liberado posteriormente. Que absurdo, hein, Alfredo Neto? A gente vê muito isso aqui em Três Lagoas, as pessoas xingando, ofendendo os agentes municipais de trânsito por conta de multas. Na verdade, eles estão fazendo o trabalho deles, assim como os policiais. Quando você for abordado, se tiver tudo certo, ok, né, não tem problema nenhum. Agora, se você está errado, né, se eles vão aplicar uma multa por alguma irregularidade, você tem que acatar, na verdade, né? Não dá para sair xingando os agentes de trânsito que estão fazendo o trabalho de orientação, fiscalização. Claro que às vezes o condutor fica com raiva, né, por conta de uma multa que tomou, mas não dá para estar xingando as pessoas, desacatando as pessoas aí que estão trabalhando, exercendo a sua profissão, né? É, Ana, o pessoal está ali para poder fazer a orientação do trânsito. E é claro, muitos desses acidentes que temos aí em Três Lagoas e registramos é por conta de motoristas desatentos ou inexperientes. E nessa situação, essas ações, além de auxiliar a reduzir esses números de acidentes por conta da retirada de condutores que estão ali cometendo ilícitos, há também a localização de veículos furtados ou veículos que estão aí com irregularidades. E nessas situações aí é necessário ter um pouco de paciência e também de inteligência para poder tratar a situação, já que para adquirir um veículo, até bicicletas são necessárias ter placas, mas não temos o serviço que disponibilize essas placas para as bicicletas. Então, não é feita aí essa fiscalização mais apurada. Ainda temos a abertura aí em Três Lagoas de muitas coisas que poderiam ser cobradas e não são. Mas nesse caso de motonetas, que são motos de verdade, apesar de ter 50 cilindradas, não ter a exigência da Carteira Nacional de Habilitação, apenas uma autorização especial, os motoristas dessas motonetas também precisam estar enquadrados nas leis de trânsito. Pneus em bom estado de conservação, farol, pisca funcionando, respeitar as normas de trânsito, andar de acordo com as regras estabelecidas e a sinalização das vias. E muitos desses acabam não respeitando, às vezes, por conta do não conhecimento das leis de trânsito e outros, por acreditarem que é uma motoneta, não deve cumprir as regras que as motocicletas têm. Mas elas também são enquadradas nas regras de trânsito, precisam cumprir as regras e os condutores precisam também ser chamados a atenção caso haja algo de ilícito. E nisso, a gente vê muitos comentando, Ana, que ou guardas de trânsito, ou sinalização, ou radar é feito para fazer uma indústria da multa. E sempre eu repito, indústria da multa, ela só existirá se tiver matéria-prima, que são os motoristas, os condutores, que acabam não respeitando as regras de trânsito e abrindo brechas para serem chamados a atenção e serem notificados, Ana. Exatamente, Alfredo Neto, é bem isso mesmo, né? E a gente sempre fala mesmo sobre essas pessoas que têm utilizado essas bicicletas elétricas, essas motonetas que não exigem a CNH, a Carteira Nacional de Habilitação. Essas pessoas não passaram por um centro de formação de condutores, não fizeram provas, aulas teóricas, práticas. Muitas vezes, essas pessoas não têm noção do trânsito. O conhecimento das leis de trânsito, das normas que todos devem seguir, desde o pedestre até quem está dirigindo um veículo com a maior velocidade, né? Com maior motor, com maior potência. Então, todos têm que obedecer as leis de trânsito. E a gente vê muita imprudência, muita irregularidade nas ruas da cidade envolvendo essas pessoas que têm essas bicicletas elétricas, andam em alta velocidade, na contramão, fazem conversão de qualquer jeito, sem olhar ali no retrovisor, enfim. Por isso que muitos acidentes têm acontecido em Três Lagos. É muita imprudência. Ano passado, 17 mortes registradas no trânsito. Esse ano já tivemos duas mortes no trânsito. Então, a gente fala diariamente acontecem acidentes na nossa cidade. As pessoas precisam se atentar, precisam ficar alertas. São muitas ocorrências diárias. Quando as pessoas não morrem, acabam ficando com sequelas ou têm prejuízos, né? Acaba tendo danos materiais. Então, as pessoas têm que ter muito cuidado e não ficar bravas com os agentes de trânsito, não. Eles estão fazendo o seu trabalho, o seu papel. Se você tiver tudo certinho, com cinto de segurança, se não estiver falando ao celular enquanto dirige, que é muito comum isso em Três Lagos, não vai ter problema nenhum. Se você andar na sua velocidade, não furar o sinal vermelho, obedecer as leis de trânsito, está tudo certo. O problema é que as pessoas que reclamam são as pessoas que cometem as infrações de trânsito, né, Alfredo? É, como se a lei devesse servi-las. E não, a gente que está aqui para cumpri-las e ser guardado, porque as regras, as leis que regem uma sociedade organizada. Infelizmente, a gente vê que, não só em Três Lagos, mas nas maiores cidades do Brasil, onde é necessário fazer o cumprimento dessas regras, as leis, a gente vê que a sociedade acaba partindo para a ignorância por conta disso. Basta um pouco de conhecimento, basta um pouco também, sempre que eu digo para o pessoal, pesquise nas redes sociais, na internet, dê um Google, vai, faça um pouquinho o que é o correto, o que eu tenho que cumprir, como que eu tenho que agir para poder não ser penalizado. Numa situação dessa, faltou um pouco aí de inteligência do cidadão e a gente vê que, não só nessa ocorrência, mas muitos dos nossos colegas aí, dos agentes de trânsito, acabam passando mal bocado nas ruas por conta de fazerem valer a lei. Eles só estão ali para poder fazer com que a sociedade possa fazer cumprir as regras de trânsito e assim manter o trânsito minimamente organizado para evitar que ocorra acidentes e Três Lagoas se tornem vítimas e vão acabar ou no hospital ou no cemitério Santo Antônio por conta, às vezes, de uma imperícia, uma ingestão na condução de algum veículo, Ana. Exatamente. Obrigada, viu, Alfredo, pela tua participação. Já já você volta com mais informações. Obrigada.